Fala pessoal, mais um vídeo no canal pessoal, acabei de chegar aqui com a moto aqui, eu com o pai agora a gente vai pegar o cavalo, a gente vai ali no passo do vizinho ali buscar um esteio que a gente vai ter que trocar um esteio aqui, um durmente né, a gente fala esteio, durmente aqui do rancho aqui que já está tombando, não é um durmente que está dando problema, é um outro do carê que não trata aqui do rancho, então a gente vai lá buscar mas antes eu vou atualizar vocês no preço da nossa melhor bezerra, mostrar para vocês genética, mostrar para vocês capacidade produtiva, um animal aí que tem tudo para ser a nossa cabeceira número 1 aqui do nosso curral quando chegar aqui para a gente, a gente está investindo muita atenção muito dinheiro também de fato nesse animal, porque é um animal que tem toda a capacidade produtiva associada por trás, eu já fiz um vídeo dessa mãe e desse animal várias vezes aqui no canal eu não tenho um vídeo do pai, mas se Deus quiser, vocês vão ver o resultado dessa bezerra, dessa novia aqui dentro do nosso curral, então hoje eu vou mostrar para vocês quanto que vale a nossa melhor bezerra aqui da nossa propriedade, bora para o vídeo moçada, eu vou mostrar aqui agora para vocês a nossa melhor bezerra aqui da nossa propriedade vocês estão vendo aqui que eu estou no meio do nosso lote, olha que mojinho bonitinho que fica aqui perto do nosso curral, aqui a gente agora cobriu esse ano ano passado vocês lembram aí que estava barreira, ainda dá barro, mas pensando no que? pensando sempre no bem estar, no conforto animal, animal que é tratado melhor, animal que tem um conforto melhor um bem estar melhor, ele vai chegar mais rápido para você e vai produzir mais leite lá no seu curral isso é muito importante, cuidar por exemplo do bem estar, está associado ao que? cuidar, questão de parasita, carrapato, se tem água de mudança e de qualidade se tem um trato de mudança e de qualidade, se tem uma boa ração fornecida para esses animais isso é pensar no bem estar aí dos seus animais essa daqui pessoal, é a nossa melhor bezerra atualmente ela está, cruzou, deve ter uns se tiver pessoal, uns 40 dias que ela cruzou, vocês podem ver que ela já está fazendo mojinho mas ela já tem um mojinho Deus mais novo, quer ver uma que eu vou mostrar aqui para vocês? pititinha e já tem mojinho aqui quer ver? ela deve ter descido lá para baixo ela desceu lá para baixo, está perto do curral depois eu vou lá mostrar para vocês aí pessoal, bezerra, olha que mojinho enjeitado, olha mojinho pititinho, olha para você ver olha que garupa bonita dessa daqui essa daqui é feia da baiana, também olha o animal aqui na nossa propriedade, muito bom uma bezerra no via dessa aqui pessoal a gente fala bezerra porque olha o tamanho dessa bezerra pessoal olha para vocês verem olha o tamanho dela, já começou a fazer mojinho olha o tamanho pessoal novinha, novinha ainda aqui na minha região está valendo em torno aí de 3.500 reais comenta depois quanto que vale uma bezerra dessa qualidade aqui como eu falei com vocês desse lote aqui é a que tem a melhor capacidade produtiva de chegar para o nosso curral e produzindo 30, 35, 40 litre litre porque é fia de uma vaca sensacional o pai sensacional o pai dessa bezerra aqui pessoal eu ainda não fiz vídeo dele aqui no canal porque ele chegou muito novo aqui para a gente e ficou muito pouco tempo então eu acho que não tem nenhum vídeo dele aqui ainda no canal aí, para vocês verem depois eu vou olhar aqui no histórico aqui do celular se eu tenho algum vídeo dele se eu tiver eu vou postar aqui para vocês verem agora a gente está trabalhando com inseminação ainda também não tem nenhum resultado da inseminação como é que está ficando em breve em breve se Deus quiser os primeiros frutos daquele curso que eu postei aqui no canal de inseminação vai acontecer aqui na nossa propriedade aqui pessoal ela subiu aqui agora para cima olha o mojinho dessa bezerra olha o tamanzinho dela para vocês verem isso aqui já é um mais meio sangue olha para vocês verem olha que mojinho bonitinho pessoal não sei se vocês estão conseguindo ver aí olha a largura da anca dessa bezerra olha ajeitada e uma bezerra mas meio sangue vocês estão vendo aí outra meio sangue aqui também boa mansa mansa tranquilo aí para vocês verem essa moirinha aqui ajeitada outra meio sangue está vendo outra girolando sensacional aí e a holandesa que eu acabei de filmar para vocês aí as outras catecinha pessoal são as que a gente acabou de soltar do bezerre então a gente não mistura por que a gente não mistura porque se você misturar essas bezerras que são muito menores do que essas daqui porque são bezerras que acabaram de sair do bezerreiro acabaram de ser desmamadas o que que acontece eu falo desmamada pessoal num processo do bezerreiro tá essas bezerras maiores não deixam essas bezerras aqui por exemplo comer não deixam chegar no curso não deixam chegar para tomar água igual está aqui que eu estou mostrando para vocês então por isso a gente fecha para elas atingirem uma resistência maior para depois a gente separar e passar para o lote aqui de baixo aqui na nossa propriedade a gente divide tudo por lote por que? animais do mesmo tamanho comem no mesmo espaço animais menores comem no espaço em outro espaço para você ter essa divisão justa porque todos os animais comem na mesma proporção não apanhem porque você coloca uma bezerra daquela ali pitinha no meio das bezerras maiores igual essas daqui elas vão apanhar elas vão ter mais dificuldade de estar progredindo aí na sua propriedade então moçada esse é o vídeo de hoje dica para quem ficou até o final do vídeo invista muito aí no seu curral em dois estágios na sua propriedade o primeiro pessoal o estágio de bezerra por que? essas bezerras elas precisam cruzar o mais rápido possível por que? bezerra pessoal ela cruza pelo peso e não pela idade se elas cruzarem o mais rápido possível se elas engordarem se elas desenvolverem o mais rápido possível elas vão chegar para dentro do seu curral mais rápido isso é mais dinheiro mais animais produzindo porque quando elas estão nesse estágio pessoal você está somente gastando com ela e para você pegar uma bezerra que acabou de cair no chão para de dia de novo até um estágio desse aqui pessoal é muito dinheiro que vai eu vou fazer um vídeo falando quanto que custa uma bezerra no estágio que pare a partir do primeiro dia até o primeiro dia que entra no seu curral obviamente vai ficar muito mais caro do que você comprar mas qual que é a vantagem de você produzir? você sabe como proprietário o que você está criando você sabe o que você está produzindo dentro da sua propriedade eu sei procedência de cada uma daquelas ali então eu sei a capacidade eu sei se vale a pena se não vale o lote que eu vou separar para vender porque tem esse lote aqui ele é superior então é um lote que eu vou guardar para mim o outro lote é o que eu vou vender então o produtor tem intenso consentimento porque quando você compra muitas das vezes você compra no escuro e é claro que se você chegar para comprar comigo eu vou falar com você vou falar por exemplo a mãe daquela bezerra ali tem problema com a amite a mãe daquela bezerra ali é uma vaca mais esquentada então eu vou passar todo o histórico mas será que todos os produtores que vão te vender vão te passar esse histórico então é muito importante você analisar muito bem de quem você está comprando para você não entrar em uma enrascada outra coisa pessoal é no momento do pré-parto no momento do pré-parto você tem que dar muita atenção porque é o momento de descanso do animal e é o momento que você vai você vai fazer a capacidade da próxima lactação daquele animal se aquele animal não descansou 60 dias se você não forneceu para aquele animal um suplemento mineral que ajuda para não ter retenção de placenta para não ter uma grande inflamação de ubre vai afetar tudo isso na próxima lactação se você não fez uma secagem corretamente se aquele animal vai perder peito nesse processo de secagem porque você não fez corretamente então são os dois estágios muito importantes para você que é produtor porque todos esses dois estágios vão avaliar a próxima capacidade produtiva desse animal então uma bezerra como aquela ali que é a nossa melhor bezerra como eu falei com vocês é muito pequena ainda vocês vão ver que o Mojim ela já abriu o Mojim então está valendo aqui na Merjão em torno de 3, 3.500 aqui em São João do Rei Minas Gerais se esse vídeo agregou senta o dedo no like curte, compartilha dicas muito importantes para você que me acompanha aqui vejo todos vocês no próximo vídeo Música 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 Obrigado.